É assim, muitos vêem o Cadáver MC Peçam que a vida dele é um mar de rosas, estás a ver? Mas não é sempre foi assim, a minha vida ainda não é um mar de rosas Não é? Mas hoje já sou feliz Minimamente feliz Não é sempre foi assim, não é sempre Quero compartilhar com vocês É também fácil, dizem-me Tudo começou quando eu tinha 13 anos Estudava numa escola de um paro suburbano Eu era inteligente e bastante dedicado Só tirava boas notas porque eu era empenhado Brincadeiras eram bocas, eu adorava escola Rotina lá na zona era só jogar a bola Sempre cauteloso não metia mensarilhos Os vizinhos me adorravam, eu era exemplo para os filhos Ficava sempre em casa, tinha tudo o que eu queria Era o filho mais amado pela tia Argentina Com sonhos para o futuro acreditava em magias Sentia-me protegido e era orgulho da família Mas tudo foi mudar quando os cotas vazaram Para um lugar desconhecido e eles nunca mais voltaram E o meu mundo de repente desabou O sol que tanto brilhava de repente se apagou Estás a ver quando a tua vida depende de duas pessoas E de repente as pessoas desaparecem na tua vida Num pescado olhos Eu era uma pessoa muito fofinha Muito bem cuidada, amada Eu não fazia nada em casa Tudo dependeu dos meus cotas Quando eles foram-se Foi complicado A minha vida passou por uma metamorfose Metamorfose, duvida Então deixei de ser criança Perdi os meus pais, perdi a minha segurança A falta de carinho induzi uma mudança Acabei largando a escola e perdi as esperanças Não nego Hoje me apetece chorar Mas a vida já mudou E eu não posso relaxar Para comer nessa vida tem que se trabalhar Não é emprego Então a solução é roubar Os meus cotas já morreram e tudo mudou O jardim já não existe Essa flor já murchou Não sou um exemplo para ninguém Nem sequer tenho amigos Cada vez que piso a rua ganho um par de inimigos Ninguém gosta de mim Eu já perdi os meus estudos Vivo na base de boladas e de furtos Entrei num mundo de drogas Entrei num beco sem saída Num caminho sem volta Vivo nas baracas Curto em madrugadas Tenho processos espalhados Nessas esquadras O meu futuro é incerto Só peço a Deus que ilumine o meu trajeto Só peço a Deus que ilumine o meu trajeto Estás a ver? Naquele momento em que perdi os códigos Não foi fácil digerir a informação Estava despreparado para o mundo real Veste ir à escola para ficar a mágoa Entrava nos baracas Fazia confusão com amigos A minha vida Passou por uma metamorfose Metamorfose do vida Metamorfose do vida Metamorfose do vida Tchau, tchau